E aí galera do Aurélio Araújo, beleza? Nós estamos aqui, olha, no melhor pastel de São Paulo. Olha galera como é que é feito o pastel aqui, ó. Feito na hora, muita gente acompanhando aqui, ó. E você aí de Rio Branco do Acre e demais localidade, você pode vir aqui para São Paulo e se deliciar com o melhor pastel e também o melhor caldo de cana. Gente, ó, isso você só encontra aqui em São Paulo, cidade maravilhosa, aonde vocês vão ter assim a cultura maravilhosa. Aqui junto com o pastel nós vamos encontrar aqui também, ó, a Feira Livre, né? Aonde você vai encontrar vários produtos aqui, ó, tirados direto da mata, direto da agricultura. E olha aí, é galinha caipira, é porco, é tudo para a sua disposição. E você me segue no canal Aurélio Pinto de Araújo, você vai ver todas essas culturas e tudo isso e muito mais. E olha, como é que está o negócio aqui, ó. Eu não vou nem pedir o pastel porque se eu chegar a pedir aqui, eu só vou sair daqui 5 horas da tarde. Então não dá, né? O pessoal realmente aí caprichando o cachorro com esses pediçando que eu já estava esperando faz tempo. E o negócio está pegando, gente, ó. Melhor pastel do Brasil, está ali ele. Dá um tchau aí, japa. Tchau aí para a galera do YouTube. Aí, é aqui, é a cultura. Vamos conversar aqui com nossa amiga aqui. E aí, está gostando do pastel? Muito bom. Show de bola, vai comer uns 8. Show, vou. Esse aqui não comeu porque não tira o bico da boca, né? Mas está tranquilo? E o caldo de cana, está indo bem? Está, muito bom. Beleza, está aí a galera realizando aqui o sonho de comer o melhor pastel. Está aqui. Pediu que horas o pastel? Agora, já saiu rápido. Mas está saindo. Esse aqui, ó, comeu tanto pastel que arranhou aqui o narizinho dela. Que maravilha. Gente, olha o pessoal aqui que acompanha o canal do Aurélio Pinto e Garaújo com Pinto no meio. Olha isso, gente, olha. É uma maravilha. O atendimento aqui é exclusivo e é esse cara que faz, ó. Uma delícia. Aqui em Franco da Rocha, situada aqui, bem pertinho do centro de São Paulo. O melhor pastel. Olha, você entra no trem aqui, é 40 minutos, gente. É 40 minutos de trem para São Paulo. E nós estamos aqui no interiorzão, que é Franco da Rocha, e você pode vir visitar o melhor pastel. Nos acesse. Inscreva-se no canal Aurélio Pinto e Garaújo e conheça mais das culinárias paulistas. Diretamente aqui de Franco da Rocha para o canal Aurélio Pinto e Garaújo. Olha o caldo de cana. Uma maravilha. Você vem aqui em Franco da Rocha, além de comer aquele pastel maravilhoso, você vai se deliciar com o melhor caldo de cana do Brasil. Beleza, me segue lá. Deixe o seu link, deixe o seu like e faça a inscrição no meu canal. Aurélio Pinto e Garaújo nos ajude a alcançarmos um milhão de seguidores. Valeu!